Boa tarde, Fernando. Prazer em falar contigo. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Cosmo. Estamos aqui nós dois trabalhando no pleno Sexta-feira Santa. Mas, olha, quando a gente ouve essa moça falar, vale a pena. É verdade. É importante que a gente esteja sacrificando aquele vinhozinho, o bacalhau para quem pode. Não é todo mundo que pode mais, mas o bacalhau para quem pode. Vale a pena sacrificar, porque a gente vê a comoção dessa moça, sabe? É uma gente que nós tomamos a terra dele, nós tomamos o país dele, e agora nós estamos tomando a casa deles, as choças onde eles vivem, a poder de trator derrubando esse troço todo. E num governo que só estimula isso, na verdade, quem está fazendo isso são os queridinhos do governo, os garimpeiros, os garimpeiros ilegais, gente que vai saquear a terra e que está transformando essas pessoas simples, indefesas, que não tem nem a quem recorrer, e vítimas sem saída. É lamentável que o Exército Brasileiro, que já teve figuras como o Marechal Cândido Rondon, esteja dando suporte a uma crueldade dessas, a uma monstruosidade dessas. Olha, fazerem isso com os povos originais do Brasil, os originários do Brasil, é pior do que comprarem 35 mil comprimidos de Viagra, prótese peniana, é pior, é pior, porque não se trata nem de estar dando um privilégio a alguém, está sendo tirar das pessoas o mais básico, que é o seu próprio lar, a sua própria palhoça lá onde eles vivem. Marechal Cândido Rondon Marechal Cândido Rondon